CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de alimentos, a maior do mundo. Eu converso com Fábio Spinelli, diretor de sustentabilidade, novos negócios e planejamento estratégico da Nestlé no Brasil. A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas, tem mais de 2 mil marcas, está presente em 191 países, acaba de completar 100 anos aqui no Brasil, onde emprega 30 mil pessoas e possui 20 unidades agroindustriais. Fábio, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Muito obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer e uma honra estar aqui conversando com você. Eu sou um ouvinte assíduo da CBN há 30 anos e há 10 anos que eu aprendo sobre sustentabilidade com o seu programa. Então, é um prazer muito especial estar aqui conversando com você hoje. Prazer é o nosso. Fábio, o fato da Nestlé ser centenária ajuda na implementação da Agenda ISG? Ou está sendo necessário um esforço dobrado para desconstruir aqueles métodos e processos que já são arraigados e que podem, de alguma forma, desacelerar a disrupção? Olha, eu acho que definitivamente ajuda, Rosana. A Nestlé é uma empresa que a gente se considera brasileira. Nós estamos no Brasil desde 1921, quando a gente fundou a primeira fábrica em Araras para produção de leite condensado. E a gente conhece o Brasil, a gente conhece as necessidades do Brasil, a gente ajudou a desenvolver a indústria de alimentação no Brasil. E a gente já vem trabalhando na Agenda ISG há décadas. Talvez não com essa roupagem, com esse entendimento que nós temos hoje da Agenda de Sustentabilidade, mas com todos os pilares dessa agenda. Então, a gente vem trabalhando na melhoria da produção no campo, do melhor uso dos recursos naturais, do treinamento técnico dos nossos parceiros, no desenvolvimento de tecnologias, de modelos de negócio, de processos produtivos, que são todos os fundamentos da sustentabilidade. Então, o que a gente tem feito é acelerar essa jornada, acompanhar os desenvolvimentos dessa agenda, seja os desenvolvimentos científicos, tecnológicos, conceituais, que é uma área de conhecimento que todos nós estamos aprendendo, mas que a Nestlé tem se posicionado como uma liderança dentro dessa agenda, especialmente na indústria de alimentação, pela responsabilidade que nós temos. Como você bem colocou, nós somos a maior empresa de alimentos do mundo, a maior empresa de alimentos do Brasil. A gente tem uma responsabilidade, a gente reconhece o papel de agente de transformação da sociedade que empresas como a Nestlé tem no Brasil e no mundo. Está presente em quase 100% dos lares brasileiros. Você mencionou leite moça. Hoje, as pessoas, quando querem comprar um leite condensado, mesmo sendo de outra marca, ela diz, compra ali um leite moça. É isso mesmo, virou um sinônimo de categoria, como a gente fala. A gente tem muito orgulho da trajetória de leite moça. Lembrando que quando o leite moça foi lançado, ele não era um ingrediente voltado à indústria de doces e confeitaria, ele era basicamente uma forma de você levar o leite de qualidade a acesso a pessoas que não tinham acesso à cadeia leiteira. A cadeia leiteira no Brasil, no início do século XX, era muito precária, você não tinha o transporte refrigerado, os leites não eram pasteurizados. Então, o leite moça era basicamente a sua fonte de nutrientes lácteos. Você punha um pouquinho no copo, jogava água, misturava e virava ali a sua fonte de proteínas lácteas muito rica. Depois, ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo e hoje é esse grande ingrediente da indústria confeiteira. Os pudins de leite moça são imbatíveis. Ai, nem fale. Agora, Fábio, vocês assumiram, no ano passado, 2020, o compromisso de zerar as emissões de gás do efeito estufa até 2050 com metas intermediárias de redução de 20% até 2025 e de 50% em 2030. Quais são as frentes de trabalho desse plano de descarbonização da Nestlé? A Nestlé, Rosana, depois da COP21, onde foi definida a meta de redução de aumento máximo de 1,5 grau Celsius para a temperatura média global até o final do século XXI, que a Nestlé ia ser signatária desse compromisso da ONU. Então, globalmente, a gente assinou esse compromisso e, a partir daí, a gente começou a trabalhar em quais seriam os pilares para a entrega desse desafio. Lembrando que, quando a gente assinou esse desafio, como a maior parte dos países e das empresas, ninguém tinha ainda certeza de como chegar lá, como muitas empresas, e, inclusive, nós não temos todos os detalhes. O que a gente foi fazendo? Usando esses compromissos como uma motivação, como uma ambição, para criar esses planos e desenvolver essas ações. E hoje a gente já tem muito claro qual é o caminho a seguir. Nós definimos, no Brasil, três pilares centrais da nossa estratégia de sustentabilidade ambiental voltada para essa descarbonização, que é a agricultura regenerativa, que é onde nós temos hoje dois terços das nossas emissões vindo de todo o nosso escopo 2, que são os nossos fornecedores, escopo 3 também. Nós temos todo o pilar de circularidade, que é vindo das nossas embalagens, principalmente, que também gera um impacto ambiental bastante grande. E, por último, um pilar que é muito próprio do Brasil, que a gente chama de bioeconomia, que é trabalhar com todos os ativos da biodiversidade brasileira, criando modelos de conservação ambiental e de desenvolvimento social sustentáveis, com um olhar muito próprio para a nossa biodiversidade amazônica. Então, dentro desses três pilares, a gente definiu ações muito claras. A gente tem todo um cronograma de projetos e de ações para que a gente possa cumprir essa meta de sermos uma empresa de emissões líquidas zero até 2050, com reduções de 50% até 2030, com base nas emissões de 2018, e com 25% de redução até 2025, como você bem colocou. Dentre esses pilares que você citou, agricultura regenerativa, circularidade e bioeconomia, qual deles hoje representa o maior desafio para a empresa? Os três representam desafios, Rosana. A gente tem visto a sustentabilidade como uma jornada. Como eu te falei, muitos dos programas que a gente tem hoje são egressos de programas de qualidade, de melhoria da nossa cadeia leiteira, por exemplo, que é onde a Nestlé mais tem experiência no Brasil, há 100 anos que a gente trabalha com a cadeia do leite. Nós temos programas na cadeia do leite que remontam aos anos 2000. A gente tem programas com produtores de frutas, legumes e verduras, que tem mais de três gerações de famílias trabalhando com a gente num processo de desenvolvimento dessa cadeia. A cadeia do cacau, que é uma cadeia super desafiadora. A Nestlé compra quase 30% do cacau produzido no Brasil. E a cadeia do café, onde a Nestlé é a maior empresa de cafés do mundo. Então, cada uma tem um desafio diferente, está num momento diferente. E o nosso papel é contribuir nessa jornada de desenvolvimento. Quando a gente fala de embalagens, a gente tem desafios técnicos enormes para poder entregar todos os nossos compromissos. Desafios regulatórios, nem todos os materiais reciclados podem ser usados na indústria de alimentação. Hoje, basicamente, a gente é restrito a um único material reciclado que pode estar em contato direto com o alimento. E a gente quer trabalhar na evolução dessa jornada tecnológica. E todo esse desafio de trabalhar com os ativos da biodiversidade amazônica, gerando renda para essas comunidades. Você tem hoje um desafio de logística, um desafio de treinamento, de desenvolvimento técnico. Então, é difícil classificar qual é mais desafiador do que os outros. Mas, com certeza, nós entendemos que esses três pilares vão, sim, nos levar à entrega de sermos uma empresa Net Zero até 2050 com, não só uma redução de impacto ambiental e social, mas com uma geração de impacto positivo. Quando a gente fala em regeneração, Rosana, a gente está saindo de um olhar de reduzir impactos e entrando num terreno de produzir impactos positivos. A gente quer regenerar o campo brasileiro. A gente quer regenerar a forma de se produzir alimentos no Brasil, assim como a gente quer regenerar a cadeia de produção de plásticos e de produção de embalagens. A gente entende que isso, sim, é possível. Fábio, você mencionou as cadeias do leite, cacau e café. A Nestlé, por ter uma operação muito capilarizada, ela tem esse grande desafio de fazer o monitoramento das ações dos fornecedores. Como é que se dá esse rastreamento para garantir que todo o processo seja, de fato, sustentável? Esse é realmente um desafio enorme, Rosana. Nós trabalhamos hoje com mais de 2.500 fazendas produtoras de café, onde hoje mais de 1.100 já são certificadas, e a gente quer, ao longo dos próximos três anos, garantir que todas sejam certificadas, que trabalhem com práticas regenerativas de agricultura. Nós temos hoje mais de 1.100 produtores de cacau que já são certificados dentro dos nossos programas de sustentabilidade, e a gente faz hoje um trabalho de geomonitoramento via satélite para garantir que a área em que o cacau é plantado são áreas de desmatamento legal, de cultivo adequado, de que não existe nenhum tipo de prática desalinhada com os nossos princípios de sustentabilidade. Dentro da cadeia do leite também existe toda uma certificação e monitoramento dos produtores que trabalham e fornecem leite direto para a Nestlé. Dentro dessa certificação, a gente garante que não existe trabalho infantil, que as leis trabalhistas são cumpridas, mas, acima de tudo, a gente está saindo desse espaço de garantir o mínimo e começando a criar programas para desenvolver esses produtores, para que a gente comece a elevar o nível de produtividade, elevar o nível de consciência de sustentabilidade, elevar o nível de preservação e aí chegar na regeneração, que é o nosso objetivo final, onde esses próprios agricultores promovam a regeneração das suas fazendas, que normalmente têm matas ciliares que estão ligadas a elas, muitas dessas fazendas, você tem nascentes de rios, você tem áreas de preservação ambiental. Como é que a gente trabalha com esses produtores que são efetivamente quem está lá no campo, quem tem a maior capacidade de manter e de regenerar de uma maneira sustentável e de longo prazo? Então, é com esse conceito que a Nestlé tem desenvolvido os nossos programas e que a gente está trabalhando nesse olhar de evolução. Ainda nessa questão dos fornecedores, como é que você lida com o caso de desrespeito a um desses indicadores da agenda ISG? Por exemplo, você verifica que em determinada fazenda foi registrado casos de trabalho infantil ou mesmo análogo à escravidão. Qual é o primeiro passo da companhia quando ela detecta esse tipo de má conduta? O primeiro passo, Rosana, é a orientação. Existem algumas coisas que são inegociáveis. Então, uma questão de trabalho análogo à escravidão, dependendo da gravidade, ele é, inclusive, informado às autoridades legais. Obviamente que existem coisas que são completamente inaceitáveis dentro não só de um olhar de Nestlé, mas de um olhar de sociedade brasileira. A partir daí, existem casos em que a melhor forma é um trabalho conjunto, é orientar, nós temos toda uma rede de técnicos que trabalham com os nossos fornecedores ou parceiros que trabalham com esses fornecedores também, quando a gente não vai diretamente, e tudo se inicia com um bom treinamento, uma boa orientação, para que esses problemas ou esses desafios sejam resolvidos ao longo do tempo. Se isso não é resolvido dentro de um cronograma acordado, de um processo de orientação, treinamento técnico, esses fornecedores são descadastrados. Hoje, por exemplo, na nossa cadeia do leite, nós temos mais de 1.500 produtores trabalhando com a Nestlé. Dentro desses 1.500 produtores, 40% deles trabalham com mão de obra familiar. São produtores em que a família dele está lá trabalhando no campo junto, seja cultivando pasto onde o gado se alimenta, seja ordenhando as vacas, fazendo a limpeza dos equipamentos, enfim. É todo um processo que envolve a família toda. Como é que a gente garante uma orientação adequada para que os filhos desses produtores possam trabalhar junto às suas famílias no momento certo da vida e não começar a trabalhar antes de uma idade mínima, que trabalhem conciliando bem a escola com o trabalho no campo. A gente sabe que existe o trabalho familiar no campo, mas isso tem que ser feito de uma maneira adequada. E a melhor forma de fazer isso é educar. E é isso que a gente faz com os nossos produtores. E a maioria dos nossos programas, eles sempre se basearam neste conceito, da parceria, da educação, do treinamento e do desenvolvimento. E a resposta dos produtores é sempre magnífica. Eles sempre recebem isso de forma muito aberta, eles estão sempre buscando esse tipo de orientação, de referência na Nestlé. O nosso trabalho de boas práticas na fazenda, ligado à cadeia leiteira, já tem mais de 15 anos em trabalho com produtores e a gente vem evoluindo com esses produtores de uma maneira incrível. É muito bonito ver o trabalho que a gente faz com essas famílias. Esses dias estavam me contando de uma família que a gente tem próxima da fábrica de São José do Rio Pardo, que fornece verduras e legumes para nós. É a família Blaski, que eles estão há 35 anos trabalhando com a Nestlé. É a terceira geração de fornecedores de legumes e verduras para a nossa fábrica em São José do Rio Pardo. E eles estavam contando o quanto eles evoluíram como propriedade rural, fruto dessa orientação técnica, que vem das coisas tão básicas como técnicas de plantio, de colheita, de cuidado do solo, até passando por gestão financeira da propriedade rural, transferência de gestão dos pais para os filhos, integração do trabalho feminino e da gestão das mulheres dentro dessas propriedades. São realmente elementos que vão se somando e vão evoluindo ao longo do tempo, que nos deixa muito orgulhosos, Rosana. Imagino, Fábio. A gente sabe, então, que a agricultura é vital para a Nestlé pelo fato do fornecimento de matéria-prima. Mas eu queria analisar com você o aspecto da parcela de contribuição da agricultura com relação à crise climática. No relatório de sustentabilidade da Nestlé, a agricultura é hoje responsável por quase dois terços das emissões totais de gases do efeito estufa da empresa. Isso considerando laticínios e pecuária que respondem por cerca de 50% desse total. Quais são as tecnologias que vocês utilizam ali nas fazendas para tentar reduzir essas emissões? Olha, Rosana, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos. Inclusive, nós tivemos o privilégio de apresentar na COP26, dentro do estande do Brasil, o nosso case da indústria leiteira, que é responsável por quase 50% das emissões de gases de efeito estufa dentro da Nestlé no Brasil, e de como a gente está trabalhando junto a esses produtores e agora numa parceria com a Embrapa para desenvolver os protocolos da produção de leite de baixo carbono no Brasil. Nós temos desenvolvido uma série de fazendas modelos, nós estamos falando hoje de quatro fazendas modelos, em que a gente quer desenvolver técnicas para se produzir leite com emissão zero no Brasil. E isso vem através de diversos elementos. Primeiro é o uso adequado dos recursos naturais, os recursos hídricos que são fundamentais para a produção de leite, como a gente consegue trabalhar com os produtores para o uso cada vez mais consciente desses recursos hídricos, esse foi o primeiro passo. Segundo passo é o bem-estar animal. A gente sabe que um gado bem tratado, nas condições climáticas adequadas, nas condições de conforto térmico, nas condições de bons tratos, ele é um gado mais produtivo, de um leite de mais qualidade, consumindo menos recursos naturais. Tem todo o trabalho de dejetos, que é um trabalho muito importante, de como você trata os dejetos do gado, de como você processa e reusa esses dejetos, inclusive para fazer o trabalho de adubo das pastagens, de como você faz um manejo de pastagens rotativo para garantir que o próprio pasto vira um sequestrador de carbono, porque a vaca emite metano, que é um gás muito mais agressivo do que o próprio CO2, mais o pasto, ele sequestra esse CO2 e você consegue fazer um equilíbrio disso. Então, depende da região em que você está, o modelo pode ser um pouco mais de gado de confinamento. Em outras regiões do Brasil, de condições climáticas mais adequadas, você pode usar mais a pastagem versus o gado de confinamento. Então, são todos elementos que nós estamos trabalhando em pesquisas avançadíssimas que vão sim trazer para a indústria leiteira um novo olhar de emissões de gás de efeito estufa, onde antigamente se crucificava muito essa indústria e ela era extremamente mal vista em termos de emissões e hoje estão se descobrindo e se desenvolvendo técnicas com produção de leite e de pecuária de corte de baixo carbono. Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho. Como é que você se sente sabendo que o setor privado é o grande indutor da agenda ESG? Por meio, por exemplo, de um programa como esse, a gente pode remodelar completamente um comportamento, uma forma de se produzir um alimento? O setor privado é um motor, Rosana, mas não é o único. Eu diria para você que isso é uma engrenagem, é um conjunto de engrenagens. O consumidor está criando uma consciência extremamente apurada e bem informada sobre a sustentabilidade. E aí, mais uma vez, o seu programa tem feito um papel maravilhoso de trazer esse nível de informação. Os meios digitais têm falado cada vez mais disso, a imprensa em geral tem coberto. Isso gera uma consciência e gera um questionamento extremamente saudável. Nós temos entidades de pesquisa, como a Embrapa, como outras entidades de pesquisa, com trabalhos extremamente desenvolvidos. O presidente da COP26 veio ao Brasil, avaliou vários programas de agricultura que o Brasil tem de agricultura sustentável, ficou extremamente impressionado como nós somos desenvolvidos nesse campo. E toda a indústria e o governo têm trabalhado de forma coordenada para que a gente leve essa agenda e realmente se torne uma potência sustentável dentro do país. Nós temos vários desafios. Eu acho que aqui não estamos para criticar ou para apontar culpados. Nós estamos aqui para encontrar soluções. Eu acho que esse é o papel das empresas, esse é o papel que a Nestlé tem se prestado, especialmente na indústria de alimentos, que é a indústria que a gente está inserido. Então, isso nos motiva demais. A gente não faz nada sozinho. Tudo aqui a gente faz em parceria, seja com entidade de pesquisa. Os nossos fornecedores têm sido extremamente importantes nesse sucesso. Os nossos clientes, que cada vez mais nos cobram de iniciativas, de um olhar mais apurado, de informação, de conhecimento, e os consumidores, que estão cada vez mais cobrando de empresas como a Nestlé uma agenda de sustentabilidade consistente e perene. Isso não pode ser greenwashing, não pode ser uma coisa bonita para você contar e depois descobrir que isso não tem fundamento e não tem perpetuidade. Fábio, o discurso da Nestlé é muito centrado no E, no environment, no aspecto ambiental da agenda ESG. Num país como o nosso, tem uma série de problemas relacionados às questões sociais. Não seria mais adequado focar na questão mesmo do S, do social da agenda? Sem dúvida, Rosana. Acho que o Brasil é um país de deficiências sociais enormes. Eu acho que é um país que ainda precisa fazer um trabalho de inclusão social, de desenvolvimento humano. E nós nos inserimos como parte da solução desse desafio. Não é um desafio simples, é um desafio que talvez a gente esteja realmente muito atrás e que a gente precisa acelerar essa jornada. Eu quero enfatizar que todo o trabalho que a gente faz junto aos nossos produtores rurais, eles têm um impacto social muito forte. Como eu te falei, quando 40% dos nossos produtores de leite, eles têm trabalho de gestão familiar das propriedades, a hora que você dá um treinamento para um produtor desse, você dá o treinamento para ele e para toda a família envolvida. Quando você vai dar um treinamento para um produtor de café, você trabalha com ele e com toda a cadeia envolvida, porque isso não é um trabalho só do produtor, é do fornecedor do produtor, é do engenheiro agrícola que está envolvido, é do transportador que está envolvido. Então, você acaba atingindo toda uma casta dessa cadeia e isso tem um impacto social positivo. Dito isso, nós precisamos evoluir muito ainda. Nós precisamos encontrar formas de levar esse desenvolvimento social para o campo. É uma população extremamente carente, é uma população que precisa desse desenvolvimento. A infraestrutura, às vezes, é muito precária. A cadeia do cacau tem desafios enormes pela região que ela está inserida. Hoje, o Pará é o primeiro maior estado produtor de cacau, junto da Bahia. Então, são estados de desenvolvimento humano bastante abaixo da média que a gente tem, sim, que trabalhar com esses produtores, com as autoridades, com toda a sociedade civil para ajudar nesse desenvolvimento da agenda social. A Nestlé é uma gigante, está inserida nas cadeias globais. Portanto, governança já é algo muito bem consolidado, governança corporativa. Mas o que você considera como essencial, imprescindível em termos de governança no cenário brasileiro? Que é bem peculiar, hein? É. Eu gosto de dizer que uma empresa que atua em mais de 150 países, que tem mais de 180 anos de idade, ela tem uma governança absolutamente necessária para poder atuar em tantos países, especialmente em categorias alimentícias, que são muito reguladas em qualquer país que a gente atua. Isso exige modelos de governança muito robustos. Dito isso, tem algumas coisas que para nós são inegociáveis. Então, as condutas éticas, o cuidado com os recursos, toda a nossa política de compliance, os treinamentos que são dados para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores, todas as relações transparentes, contratos, sempre muito claros e objetivos, isso são inegociáveis, Rosana. Isso, para nós, é algo que é o básico. A partir daí, o que a gente está cada vez evoluindo mais é num olhar de governança da cadeia como um todo. Como é que a gente pode levar essa experiência para fornecedores e para produtores que não têm o tamanho, a escala e a trajetória que a Nestlé tem em termos de idade, de tempo como corporação? Como é que a gente leva e trabalha isso com os nossos clientes em práticas muito claras de gestão de políticas comerciais, de políticas de nível de serviço, de contratos e por aí vai? E com toda a nossa cadeia de valor. Então, a gente entende que a melhor forma da gente poder liderar essa agenda de governança é, pelo exemplo, sendo essa referência de comportamento ético e de comportamento adequado de uma líder no segmento de alimentação e levando isso para toda a cadeia de valor que a gente está envolvido. E agora, trazendo os temas ambientais e sociais para também dentro dessa agenda de governança. Como é que a gente, cada vez mais, numa decisão de negócios, incorpora os temas sociais, os temas ambientais, a gente está trazendo todos esses indicadores que a gente discutiu da nossa jornada de se tornar uma empresa descarbonizada para dentro dos objetivos dos executivos, dos negócios. Então, hoje, nós temos um mapa muito claro de quais são os indicadores, não só financeiros, mas também sociais e ambientais que nós temos que acompanhar para garantir que isso faça parte intrínseca do nosso DNA como organização. Isso não pode ser uma agenda à parte, isso não pode ser um tema tratado por um grupo específico de pessoas dentro da organização. Da mesma forma que a gente fala de qualidade, que a gente fala de atender bem o cliente, de entregar bons produtos para os nossos consumidores, nós temos que falar da agenda ambiental e da agenda social dentro do nosso modelo de governança de dia a dia dentro da organização. Fábio, é uma pena que eu não tenho mais tempo para repercutir aqui com você. Outros detalhes dessa agenda robusta ESG da Nestlé, queria falar de inovação, vocês estão muito alinhados com a agenda de inovação aberta, com vários programas de aceleração, mas eu quero te agradecer imensamente e te convidar para uma próxima oportunidade. Convite aceito, também uma pena, o tempo voou, gostaria de ficar aqui com você mais alguns minutos, mas agradeço demais o convite, quero mais uma vez enfatizar o prazer, a honra que está sendo aqui discutir com você e sempre que você me convidar pode ter certeza que eu venho. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, pena que eu não tenho mais tempo para a gente repercutir outros aspectos da agenda ESG da Nestlé que é muito robusta. Obrigado a você, Rosana, mais uma vez, foi uma honra, um privilégio estar aqui conversando com você hoje, sempre que você me convidar eu venho, então um abraço enorme e obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Eu conversei com Fábio Spinelli, diretor de Sustentabilidade, Novos Negócios e Planejamento Estratégico da Nestlé no Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Vaixão, nos trabalhos técnicos Débora Gonçalves e Anderson Wendel e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto